Meu nome é Papille e eu sou uma linda sereia! Olhem só eu me olhando no espelho! Eu sou a rainha das águas! Eu moro embaixo da água, tenho uma coroa e também tenho uma cauda cordeirosa! Vocês gostaram do jeito que eu sou sereia? Comentem aí embaixo se eu sou bonita ou não! Mas eu particularmente me acho muito linda! E eu vou subir agora um pouquinho para as rochas para ver se eu encanto algum pescador com o meu canto! Com a minha super música! Essa minha casa embaixo da água é incrível! Agora eu vou nadando no caminho até as rochas! Eu tenho um caminho muito longo para nadar pela frente! Eu sou um pescador e no dia de hoje eu quero conhecer uma sereia e me apaixonar por ela! É o meu sonho ver uma sereia de perto e provar que elas existem e me apaixonar por uma e ainda mais beijar! É hoje que eu beijo uma sereia! Vocês vão ver, eu vou achar uma, hein! Eu já estou aqui nas rochas e eu vou começar a cantar ao ar a minha música que encanta qualquer pescador! Em breve vai chegar um pescador apaixonadíssimo por mim! Prontinho, postei mais um vídeo! Eu estou aqui pra te ver sorrindo! Mas não se esqueça de fazer sua parte! Tem que se inscrever e deixar o seu like! Peraí, vocês estão escutando a mesma coisa que eu? Acho que é uma sereia mesmo! Gente, ali! Olha aí, eu achei, eu achei! Olha como ela é linda, ela é toda rosa! Meu Deus, acho que eu estou apaixonado já! Eu falei que eu ia achar, eu falei! Foi só eu dizer que tem um pescador se aproximando de mim! Vamos ver qual é o papinho dele! Eu sou o mestre em cantar pescadores! Oi, senhor pescador! Por acaso você ouviu a minha música? Eu escutei, eu ouvi! Ah, sério? Então, deixa eu voltar pra água, porque afinal eu sou uma sereia, né? Você viu? Eu tenho uma super cauda cor de rosa! Uma super coroa, porque eu sou a rainha dos mares! E eu também tenho a voz mais bonita do mundo! Eu queria convidar o senhor pra conhecer a minha casa embaixo da água! Mas para isso, eu vou pegar para você uma poção especial! Você está preparado? Eu estou, eu acho que eu estou sim! Pode me dar! Tá, mas antes eu posso te falar uma coisa? É claro que pode, senhor pescador! Eu não gosto muito de matemática, mas você seria uma grande adição na minha vida! Ah, sério? Pescadores são tão engraçados! Eu sou uma sereia! Eu nem sei se matemática existe mesmo! Eu nem sei o que é matemática! Eu já volto! Eu vou pra minha casa no caminho das águas! Ai, pescadores são tão engraçados! Esse já tá apaixonadinho por mim! Ai, vamos entrar em casa e pegar a primeira poção especial! Que eu deixo guardada aqui no meu quarto! Ai, só para ele começar a respirar embaixo da água! Ela acabou de descer pra pegar uma poção só pra mim! Acho que eu tô muito apaixonada! Ela é perfeita, meu Deus! É agora que o pescador cai no conto da sereia! Mal sabem vocês o que é que eu estou preparando! O meu plano está prontíssimo! Vocês vão descobrir! Por que os pescadores nunca voltam para cima da água! Lá, 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 lá! Linda e bela! Com a minha bela voz! Eu vou levar para o pescador a poção! Será que ele ainda está me esperando? Eu tenho certeza que sim! Afinal, eu sou apaixonante! Olha o barquinho ali do bonitão! Ei, bonitão! Eu cheguei de volta! Tudo bem com você? Você ficou me esperando, é? Sim, acho que eu estou um pouco nervoso! É, né? A gente está pertinho um do outro! Cuidado pra não me dar um beijo, hein? Ó, aqui está a sua poção para que você respire embaixo da água! Pode tomar? Você pode tomar? Sim! Toma tudinho na minha frente! Você está apto para respirar embaixo da água? É, eu não sei! Acho que eu tenho que ver mergulhar primeiro! Então mergulhe junto comigo! Foi! Venha para a casa da sereia! Você não vai se arrepender! Vem comigo, vem! Olha só o caminho de ouro que tem até chegar na minha casa! Você sabia que era possível ter uma casa embaixo das águas? Não, você consegue fazer tudo, né? Eu consigo fazer tudo porque eu sou a rainha das águas! Seja bem-vindo à minha humilde casa! Olha só, é uma casa normal como todas as outras! Porém, é embaixo da água porque eu sou uma sereia! Até computador eu tenho aqui! Você gostou, senhor pescador? Eu amei tudo, tudo! Você amou tudo, é mesmo? Olha só, para provar para você que eu sou a rainha das águas, Essa foi a herança que a minha mãe deixou para mim! A coroa verdadeira da sereia rainha! Eu posso pegar na mão? Lógico! Você pode fazer o que você quiser aqui! Uau! Posso pegar para mim? Pegar para você? Não! Isso é totalmente oficial! E agora? Eu tenho o meu quarto para mostrar para você! Vem aqui, vem! Este é o meu quarto! É o quarto mais lindo que existe! E como você pode ver, a minha cama é de casal! Ou seja, eu estou procurando um namorado! Você acredita nisso? Pode ser eu? É, não sei! Pode ser você! Depende! Será que você está apaixonado por mim? É, você pode ir lá na cozinha um pouco? Eu tenho que ser pensativa! Ela acabou de falar que precisa de um namorado! Esse namorado precisa ser eu! Preciso beijar ela! Vocês viram? O pescador está caidinho por mim! Agora, chegou a segunda parte do meu plano! Eu vou pegar uma bola de água em que eu jogo no pescador! E ele se transforma em um tritão! Isso mesmo! Um sereio, vamos dizer! Só assim, ele conseguirá o beijo mágico da sereia! E ele será o meu marido para sempre! Esse é o truque das sereias! Ai, vou fingir que não tem nada acontecendo! Bom, senhor pescador! Nós precisamos ter uma conversa! Oi, oi! Pode falar! Eu não sei, né? Você já disse que me achou bonita e tudo mais? Se você pudesse tirar os pés da minha mesa, eu agradeceria! Pode sentar aqui, tá bom? É, você já me disse que me acha bonita e tudo mais, repetindo! E eu queria dizer que eu também achei você muito bonito! Muito encantador! Mas, para você conseguir o beijo encantado da sereia... E ser o meu marido para sempre... Você precisa aceitar uma condição! Pode falar, pode falar! Bom, como eu sou uma sereia e vivo nas águas... Eu sempre faço uma pegadinha com as pessoas! Desce aqui para eu te explicar! Eu pego esse balão rosa da água e jogo em você! Mas não vai acontecer nada! Ele não é mágico, tá bom? Eu juro que você só vai ficar molhado! Pode jogar, pode jogar! Pois, você consegue o meu beijo mágico! Tá! Você aceitou tão fácil assim? Eu aceito! Pode jogar, pode jogar! Você tá preparado? Eu tô, pode jogar! Um minutinho, porque eu preciso me preparar mais um pouco! Para quem ainda não entendeu... Esse balão é encantado! Ele vai se transformar para sempre! Agora eu tô preparada! Vem aqui! Eu esperei muito por esse momento! Eu vou ganhar o beijo de um pescador! Então eu vou jogar o meu balão em você! Em 3, 2, 1! O que aconteceu comigo agora aqui? O que você fez comigo? Senhor Tritão! Ope, senhor pescador! Eu preciso te mostrar uma coisa aqui nesse espelho! Por favor, venha ver! Você caiu no conto da sereia! Agora você é meu marido para sempre! E nunca mais voltará para o mundo da terra! Viverá no mundo das águas para sempre! E aí, você ainda quer um beijo verdadeiro? Eu sou um peixe para sempre agora? Sim, você é um peixe para sempre! Sereia, você me enganou! E você caiu no meu conto certinho! Ai, como você tá bonito de calda azul! Você não é um peixe para sempre! Respeite o meu legado! Você é um tritão! Não adianta tentar escapar! Agora eu que vou te enganar! Quer me enganar? Ninguém consegue enganar a rainha dos mares! Eu sou a sereia perfeita! Ah, então vem aqui! Vem aqui que eu vou te dar um beijo verdadeiro! Vem cá! Um beijo verdadeiro? Ué, você acabou de falar que ia me enganar! Ai, eu já sei! Você tá perdidamente apaixonado e não vai conseguir me enganar, né? Sim, vem cá, vem cá! Então tudo bem! Você me beije, querido tritão! E seja meu marido para sempre! Ah, tchau, tchau! Você tá fugindo? Como assim você fugiu? A sereia me enganou, eu também enganei ela! Eu só queria um beijo dela mesmo e menti tudo para ela! Nem era tão bonita assim! Agora eu vou ser rei dos mares em outro lugar, longe dela! E aproveitar esse rabão de peixe! Já que não tem volta, né? Não vai ter que ser isso! Pelo menos eu ganhei um beijo, né?